Olha aqui rapaziada, cheguei num local muito bacana Eu vim até Pinto Bandeira, município Eu acho que aqui é Pinto Bandeira ainda Eu não sei o que dizer Eu queria ver se tinha como ir lá embaixo Imagina, tem que se informar, daí eu faço um vídeo lá naquela cascata lá, deve ser muito legal Tipo, explorar aquela região lá, né rapaziada Eu não trouxe o tripé, mas eu vou tentar fazer algumas cenas daqui de cima Porque era tipo, muito longe e mostrar pra vocês Tem um hotel aqui também Bem bacana o hotel Aqui é muito legal rapaziada, tem muito local bacana pra mim conhecer Eu vou ter que comprar uma GoPro, entendeu? Pra poder gravar melhor E eu tenho que ver aquela cascata lá Música 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 A hora que eu tava descendo Eu vi que tinha um cenário muito bacana ali, vamos ali ver Tipo, tinha um buracão assim, ó Eu não sei se a câmera vai conseguir passar a impressão Ah, nada a ver Ah, na câmera ficou nada a ver, cara Ah, eu vim até aqui pra filmar uma coisa que ficou nada a ver na câmera, meu É que tem certas coisas que o olho vê e a câmera não vê às vezes Música 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 O que é que vem lá pra cima, não tem problema, não tem problema Não quebra não Não quebra não Eu faço isso aqui há 50 anos, já É A história, porque eu vi a história da casa da árvore, seria isso? É, como que iniciou esse projeto da casa da árvore, porque isso aí é tipo um sonho de criança, né? Toda criança... Eu, no caso, todo mundo teve um sonho de ter uma casa na árvore, né? Aham Todo mundo teve É que eu faço casa na árvore pra outra pessoa há 40 anos, mais ou menos Aham Eu sempre fiz pra outras pessoas, agora eu quero fazer pra mim, tô fazendo pra mim, o meu parque Aí depois na volta a gente desce pro outro lado aqui, subir lá, no avião lá Tem até uma torneira aqui Tem E o legal de tudo é a natureza, né? Bem na natureza mesmo Bem na natureza Aliás... Aqui tinha outro acesso Ali não, ali tem o calo de cana, que a gente faz calo de cana Aham Aqui que é o acesso Aqui é a casa na árvore, o pessoal acampa aqui também, né? Aham Eles trazem as baratas e acampa aqui E aqui que é o caminho, aqui ó Por isso que o turista vem, ele vem mais por causa do caminho aqui, né? Caminho? É, é uma passarela por entre as áreas Essa passarela é a maior do Brasil Aham E eu vou entrar no Guinness Book, né? Que eu vou fazer a maior do mundo Ah Essa aqui é a maior do Brasil? Isso, por enquanto sim Passarela no meio do mato, no caso Isso, passarela por entre as áreas Nessa modalidade é a maior do Brasil Aqui não é trilha e não é arborismo, é uma passarela E tudo isso aqui foi o senhor que fez? Tudo sozinho Bem Tudo sozinho Mas deu trabalho, hein? Nossa! Muito trabalho É Então ela vai até aqui E agora a gente desce Essa aqui tem a... vem e vai E ali? A gente desce aqui pra ir pra outro lugar E aí? Mas esse negócio é grande, eu não imaginava Não tem problema Aqui tem uma pequena trilha no chão Só pra não estar à vontade É É Essa é a própria linha de matrilha E aqui a gente vai parar em outro local Isso Casa da árvore e ó, mansão da árvore Isso E aqui sobe de novo, uma passarela Outra? Isso E essa aqui é a volta dela que eu tô fazendo Depois a gente vai por essa e volta por essa aqui Pra não dar encontro, né? Aham Porque as vezes dá Dá muito com o desfinamento do peitor Aí fica meio que... É, não Aqui é Eu fiz ela estreitinha pra uma medida de segurança Aham Agora a gente bota o bote pra ele ser fixado E aqui no final da casa Da árvore Tem uma casa É um rancho que a gente chama Aham Mas o negócio é muito grande Aí galera Quem quiser Vim aqui conferir o local aqui ó É em Bento Gonçalves Muito legal Vale o like aí no vídeo aí rapaziada Deixa o like Pela aventura aí Proporcionando pra vocês aí Imagens de coisas diferentes Olha aí ó Ele tá construindo Passarela da volta Dá muito trabalho pra construir isso É em cima das árvores Olha rapaziada Opa O teu pique Oi tio Que isso hein Geruda Aqui sim, aqui eu tô fazendo um pêndulo Depois de dez por aqui E você joga entre as árvores ali ó Não tá pronto de boa Por enquanto até aqui só Aqui eu vou fazer mais Duzentos e cinquenta metros pra lá E a volta dela é aqui ó Começa aqui nesses dois postes E vai pra lá assim E desce Depois da volta Longe né Muito longe Lá é bem grande Eu cansei de saber caminhar É Mas Aqui é onde o pessoal também faz piquenica Mas quantos anos aqui? Não Isso aqui eu demorei um ano e nove meses pra construir Tudo Tudo, tudo Que tá construído aqui Mas todo dia? Não Eu fazia assim Eu trabalhava fora também No último ano né Uhum Agora esse ano que eu parei Totalmente de trabalhar fora né Agora faço Tô me dedicando só ao meu parque Porque eu quero fazer as posadas ainda né E aí rapaziada tem que comentar aí o que que vocês sugerem pra fazer na FUN Eu vou comprar um pneu novo Pra traseira Vou comprar um pneu novo E Vou comprar as carenagem lateral novas A traseira nova A A Rabeta nova A Sinaleira de trás Nova também O farol Da frente novo O Paralama dianteiro novo também Eu vou comprar na cor preta E Eu tô afim de fazer também Os aros azul No caso Trocar o aro Botar o aro aquele mais grosso azul E Os raios Novos Cromadinho também E pintar o cubo Eu Não sei Que jeito pintar o cubo Mas Tipo Preto Ou branco Entendeu E os raios novos E o E o ar azul É o projeto que eu tô pensando em fazer nela Tipo Agora E depois Mais pra frente desmontar o motor né Fazer todo ele em cromo por fora E Fazer 190 cilindradas Vamos ver né rapaziada Projeto motovlog pro canal Pra agregar um conteúdo diferente Entendeu Agregar Outro Outro tipo de vídeo Não só o vídeo de carro Entendeu O vídeo de carro eu vou seguir fazendo Só que daí A gente vai Ter esse projeto aí Dessa moto aí Pra gente fazer uns motovlog Futuramente A gente trazer um conteúdo Diferenciado pra vocês rapaziada Com edição pesada É isso aí Comente aí O que vocês querem ver na motinho Entendeu O projetinho vai começar Vamos começar por estética primeiro Tchau 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 Tchau